Com a declaração da Virgem Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ocorre algo inédito na história. Deus se torna homem como nós. A humildade daquela que se tornou a mãe de Deus, possibilita que o próprio Deus se humilhe para nos elevar à glória do céu. Dora Avante, as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Este foi o tema do kit do mês de março, do clube do livro A Minha Biblioteca Católica, que deu aos seus assinantes, aos associados, este incrível livro chamado Glórias de Maria, que foi escrito pelo grande e conhecido santo, São Afonso de Ligório. Esse livro é um clássico da literatura mariana em questão teológica e devocional, pois esse livro fala sobre as glórias de Maria. Então, é um livro bem mariano e junto desse livro, veio também uma imagem muito linda do acontecimento de Pentecostes. Então, como vocês podem ver, aqui está a imagem e atrás tem uma oração também de Santo Afonso de Ligório. Esse kit foi um dos mais lindos kits que a Minha Biblioteca Católica nos disponibilizou, porque eu, como uma grande devota de Nossa Senhora, apreciei muito a leitura dessa obra. Foi uma leitura bem importante e edificante para a minha vida. E tenho certeza que ela também pode ser uma obra muito edificante para a vida de todos os católicos. É uma obra importantíssima para fomentar essa devoção mariana, que é tão essencial para a nossa salvação. O Santo Afonso de Ligório, que colocou toda a sua esperança, depois, é claro, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Na Santíssima Virgem, ele escreveu essa obra para que Nossa Senhora fosse ainda mais amada, mais amada por ele e mais amada pelas pessoas. Porque fato é que todos aqueles que amam Nossa Senhora querem que todos a amem também. Então, aqui nessa obra, Glórias de Maria, o Santo vai tentar incentivar a doce e salutar devoção à Mãe de Deus. E com esse objetivo, o Santo Afonso vai começar essa obra explicando, comentando cada uma das partes da belíssima e conhecida oração Salve Regina, que é Salve Rainha. Então, ele vai explicar o que significa cada uma das partes. Então, ele vai falar por que Nossa Senhora é a Mãe de Misericórdia, por exemplo. Por que ela é a nossa esperança? Por que a ela devemos recorrer sempre em nossas necessidades? E eu gostei bastante do método, do modo com que ele escreve o livro. Existe uma certa esquematização. Então, sempre nos capítulos vai ter uma explicação, que é uma explicação também muito teológica. Depois dessa explicação, o Santo vai trazer um exemplo que vai confirmar, de certo modo, essa explicação. Então, por exemplo, quando ele vai falar que Nossa Senhora é a Mãe de Misericórdia, ele vai trazer logo em seguida um exemplo de algum santo ou de alguma pessoa que seja uma história confirmada e que mostre que Nossa Senhora é, de fato, a Mãe de Misericórdia, que ela age com misericórdia com os seus filhos. E depois deste exemplo, o santo traz uma oração. Então, ao mesmo tempo que esse livro é uma obra teológica, é também uma obra devocional. Nós podemos orar junto de Santo Afonso de Ligório e orar a Mãe de Deus, para que ela nos atenda e nos socorra nas nossas necessidades. Então, esse livro, ele é capaz de fomentar ainda mais a devoção que há nos católicos à Nossa Senhora. Posso declarar que essa obra, Glórias de Maria, aumentou ainda mais a minha devoção. Porque muitas coisas a gente compreende. O livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, explica muito sobre a necessidade de ter uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. E, em muitos aspectos, esse livro traz o mesmo que já está lá no livro de São Luís Maria Grinão de Montfort. Mas, este livro, ele é ainda mais reflexivo. E o que nos permite, né, ter ainda mais devoção para com a Mãe de Deus. E como ele é um livro que traz muitas orações, então é muito interessante de lê-lo, meditando cada uma das partes. E, na segunda parte do livro, o Santo Afonso de Ligório vai trazer uma série de reflexões sobre as festas de Maria Santíssima e outras reflexões mais, como, por exemplo, sobre as dores de Maria, né, cada uma das sete dores que atingiram o coração imaculado de Maria. As virtudes de Maria, o que é bem interessante, porque nós podemos conhecer ainda mais quem é Nossa Senhora. Por que ela foi, de fato, humilde? Quais são as outras virtudes que Maria possui? E como nós podemos nos assemelhar à Santíssima Virgem? Existem muitas pessoas dentro da própria igreja que possuem um modo de pensar ainda muito protestante e, por isso, negam em muitos aspectos uma devoção à Nossa Senhora. Ainda não compreendem o que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem e tratam, muitas vezes, essa verdadeira devoção como exageros de católicos. E não é isso. O amor à Nossa Senhora nunca é um exagero. Todo amor que nós podemos ter para com a Virgem Maria ainda é pouco, porque o amor que nós temos para com ela nos leva ao amor de Jesus Cristo, nos leva a amar ainda mais perfeitamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido da verdadeira devoção que Santo Afonso também traz. Santo Afonso também traz o sentido dessa verdadeira devoção. Quando nós amamos a Nossa Senhora e não medimos esforços para que ela também seja amada por outros, nós temos um coração que vai se tornando semelhante a ela e, portanto, agradável a Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, que ama também os seus filhos, ama principalmente os seus devotos, vai nos permitindo e derramando as suas graças para que nós também possamos amar a seu filho, como ela o ama. Talvez nós nunca o amemos tanto quanto ela amou, porque foi ela quem mais o amou. Mas nós podemos amar ainda mais através e por intermédio dela. É essa devoção que nos permitirá com que o nosso amor a Nosso Senhor cresça cada vez mais. E é isso que muitos católicos muitas vezes não entendem e querem negar a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Santo Afonso termina a obra dizendo E isso é comprovado através de muitos e muitos exemplos que Santo Afonso de Ligório traz nessa obra. E a minha experiência lendo Glórias de Maria foi incrível, porque, como já disse, eu, como já sou devota e consagrada Nossa Senhora, tenho uma devoção muito grande. Mas ela ainda pôde ser fortalecida e até aumentada com essa leitura, que é tão importante para nós católicos. Nós precisamos ler verdadeiras obras católicas. Muitos não lêem nenhum Catecismo da Igreja Católica, quem dirá, livros de santos que são essenciais para alcançarmos a santidade. Leituras meditativas, leituras que nos permitirão sermos mais santos, mais virtuosos. Espero que tenham gostado da indicação do livro de hoje. Realmente um livro muito especial que eu recomendo para vocês. Até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!